Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez a inscrição, faça só clicar aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu posto uma novidade aqui pra você hoje mesmo eu tô fazendo, tô trazendo pra vocês a nova ortografia, qual é a palavrinha que perdeu o acento circunflexo você vai ver comigo agora em 1, 2, 3 e... o segundo novo acordo ortográfico, vamos ver então o que foi reformulado, das palavras que não vão levar acento mais acento circunflexo, que também é conhecido como vovozinho ou chapéuzinho, né? então vamos ver o que mudou nessas palavras que não vão levar mais acento, tá? então, ó, não levam um acento mais circunflexo às terceiras pessoas do plural, tá? no tempo presente do indicativo, ou seja, agora, ou também da forma do subjuntivo, tá? isso dos verbos crer, ler, dar, ver, correspondentes, tá? dessas formas compostas, por exemplo, se eu falo assim, é... os exemplos, né? creem, então tem e e e, não tem mais o acento circunflexo antes tinha no primeiro e, o circunflexo, aquele de chapéuzinho, agora não tem mais, tá bom? por exemplo, descreem, ou seja, aquele que não crê, também não tem mais acento, tá? leem, revém, vem, revém, não tem mais acento e as palavrinhas com o, por exemplo, que na separação silábica seria um hiato, né? o que que é isso? quando as vogais ficam separadas, ao contrário do ditongo, né? que as vogais ficam juntas, então, por exemplo abençoou, que seria o, o, não tem mais o acento circunflexo no primeiro o enjoo, não tem mais, povoou, não tem mais, voou, do verbo voar, não tem mais acento, tá? devido a essas terminações serem hiatos com a vogal, o, o então, não tem mais acento na nova ortografia espero ter ajudado e até o próximo vídeo beijos!